É hora de falar da casa como espaço de cura e esse é o propósito da Viva Bartsen quando há um ano se instalou aqui na Plínio Brasil Milano. Isso é fundamental aqui para a loja e é um lote de goteira, não é, Lu? Isso, a gente sempre fala que as sensações que a casa nos remetem quando a gente entra em casa, elas podem tanto ser espaços curativos ou espaços que adoecem, né? Sim. Então depende de como a gente está organizado lá na nossa casa, né? Então é importante, é impressionante como isso reflete, né? Na saúde das pessoas. Saúde das pessoas. Os ambientes de trabalho também, os ambientes corporativos, desde a iluminação até outras questões mesmo internas, isso interfere diretamente na forma como a gente se relaciona com o mundo, né? Parece que essas coisas tem que estar a nosso serviço. É. E às vezes a gente não se dá conta, então tá com uma energia baixa, tá com, né? E aí vai ver, não tá tão organizado, a casa não tá satisfazendo em algumas coisas, vai deixando pra depois, ou um copeiro desarrumado, né? E aí reflete uma questão assim de pensamento desorganizado. Cada um faça essa reflexão e veja se não tem um pouco a ver com isso. Quando a gente não consegue, às vezes, não é que todo mundo, eu não sou super organizada. E às vezes, assim, no dia a dia, acaba, eu me considero organizada. E às vezes, por exemplo, se a minha bolsa tá um pouco ali, um monte de papelzinho, eu já me sinto mal. É verdade. Né? E aí eu tenho que parar pra organizar, pra poder seguir. Então, o modo planejado, ele dá condição pras pessoas se organizarem e ter um lugar pra cada coisa. Claro. Porque a organização também é isso. Tem lugar pra tudo. E vocês já estão preparados pra trabalhar esse processo de cura, não é? Da casa, desde o projeto. Não é? Isso. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. Quando a gente iniciou esse ano, a nossa primeira reunião de equipe, a gente colocou na tela esse lema, né? A casa como espaço de cura. Não é só uma frase. Não é só uma frase. Não. Não é só uma frase. Vai muito além da frase. Então, a gente quer que os clientes tenham essa experiência. Que ao final de tudo, eles olham pra aquele ambiente que eles compraram, que foi lá montado, que seja ele qual for, seja até mesmo no trabalho e que eles realmente entendam que vai ficar muito legal. Claro. Isso aqui realmente tá bonito, tá funcional. Eu me sinto bem nesse quarto, essa cozinha. A gente tá com a campanha da cozinha rodando, né? E a gente vai estudando o Feng Shui, a gente vê o quanto a cozinha, ela é importante. A organização, desde o fogão, a limpeza de fogão, a limpeza do espaço, né? Sim. As cores, os cheiros, os aromas. Tudo isso vai fazer que a gente tenha essa saúde seja uma geração, né? Tudo isso. Vamos repetir qual é que é a promoção da cozinha. Na verdade, assim, é uma cozinha que vai ficar entre 10 e 12 metros quadrados. A gente consegue chegar no valor ainda de 2021, que fica em torno de 18 mil reais, um pouco mais, talvez, e talvez até um pouco menos, dependendo do padrão que a gente pode escolher, né? E eu acho que é uma cozinha super, assim, é um valor muito bom pela qualidade que a gente entrega, né? Com certeza. Não, e é importante a pessoa já ter uma previsão do que vai gastar, não é? E do quanto ela precisa pra montar uma cozinha nova, não é? E, assim, se a gente for olhar uma cozinha de 10, 12 metros quadrados, que a gente for fazer ela todo modulado, que não é o nosso caso, um móvel pronto, numa cozinha desse tamanho, já a pessoa já vai ter um gasto, um gasto que é significativo. E se a gente for comparar a nossa qualidade, a qualidade já é indiscutível. É indiscutível. Fora o projeto que já vem com todos esses diferenciais, não é? De beneficiar a nossa saúde na nossa casa, não é? É o alimento pra alma, né? É o alimento pra alma, isso aí. A Viva Bate sempre fica aqui na Plínio Brasil Milano, quase esquina, com a Carlos Gomes, quase em frente aos Áfara e Higienópolis, e nós queremos você aqui. Obrigado. Obrigado.